Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, do YouTube, gente, eu, ontem eu fiz só um vídeo só, se inscreve no meu canal, aqueles que já estão inscritos, sejam bem-vindos, muito, muito mais, e aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos mesmo, é, não deu tempo, só deu tempo de fazer um vídeo, gente, porque, porque, porque eu não deixo de fazer nada. Mas eu criticava muito, sabe, as pessoas assim, ah, fazer vídeo, falando que os fios empatam isso aqui, agora eu tô pagando com a minha língua, sabe, nada como estar do mesmo lado da pessoa, viu, gente, e eu não consegui fazer ontem, eles não deixam, eles não param, é, tem dia que tá muita gente lá, de ontem eu mandei arrumar aqui a máquina, ontem eu mandei aqui arrumar, aí só deu tempo de me ouvir, falei com vocês que eu mandei arrumar a máquina, né, pra minha mãe, e ontem eu arrumei a máquina, e aí eu tava com, eu que chamei o homem, eu que atendi o homem, enfim, aí no fim não deu tempo, só deu tempo de fazer um vídeo, e de noite não deu tempo, tava muito cansada, muito cansada mesmo, por me ser, desde quatro horas que eu tô aqui acordada, e assim, quem tem, quem tem filho sabe que a gente não tem tempo de fazer nada, mas, né, as mães sabem, e as vezes a gente critica, né, que a gente fica criticando, nossa, é, é, é fescura, é mentira, não faz porque não quer, mas não é verdade, não tem tempo mesmo, gente, não tem tempo, não tem tempo, entendeu, é uma correria, é menino pula ali, ainda mais quando você tem dois, pequeno, é um pulando ali, é um pulando cá, é um subindo na janela, é os donos da casa gritando, e você correndo, né, pra socorrer, é assim, então, você não tem tempo, então, quem tem filho, é uma correria total, e tenha um bom dia, que Deus abençoe todos vocês, e é isso. que Deus abençoe todos vocês,